Nas ruas GSP O que é bom já foi extinto, compaixão ao próximo aqui Já virou mito, bondade entre os anos Um calor que já não sinto, tudo frio e congelando Eu não, ainda resisto, fala aí pra mim O que que cê tá buscando? GPS, celular, só isso tá te guiando? Tô buscando liberdade, navegando sem verdade Tô buscando identidade, contantar Remédio pra correr, remédio pra viver A terra tá derretendo e ninguém para pra ver Quer dinheiro, quer só euro, cash money na minha mão Muita droga e putaria, vim mesmo com a lancião Então chega aí e me explica a filosofia Do pai que troca a família por 10 doides a orgia Da mãe que vende a filha por 10 conto bicharia O verme que tira a infância da criança em alegria Cocaína, liberdade que veio de se avisar Muita merda em excesso que só vai te isolar Tô perdida, minha putida do mundo, vou me afastar Hoje em dia tá assim, não tem ninguém pra conversar Depressão ficou comum, cada humano tem dois tipos A cada nova doença são 10 óculos comprimidos Amor que vira um pão Do meu gueto a sugerite, todo amor foi corrompido Um dia andei na rua e vi que tudo era frio Vi a gente cinza e de repente sumiu Busquei uma resposta pra aquela sensação Senti que Deus tocou bem dentro do coração Foi quando percebi a vida que eu levava Tava tão iludida que eu nem enxergava O mundo era melhor do que eu podia esperar Queria ver as flores, flores e respirar Então Deus ficou pequeno perto dos seus microchips O corpo sucumbindo pra não vir que a alma triste Se conecta o globo pra tudo fazer sentido Se sentindo solitário, bem-vindo! Cadê o sentido? Clonam criaturas pro amor se manter vivo Imundista em cada quina tem até sexo ao vivo Augusto aqui de dia ainda pede fornicação Políticos e putos, supliquem sem salvação Aumentam suas frotas, grandes caças militares Amazônia tá queimando, como cê vai respirar Usinas em ozônio aceleram nossas vidas Máquinas controlam a liberdade já perdida Edifícios que projetam consumismo exaustante Projetam a prisão Cadê a paz do seu semblante? Que decência te conduz? Meu Deus, manda uma luta Tô cansada, já exausta Não aguento essa cruz A ciência vem dizer que sou um cisco no universo Explica aí por que Curo dor com os meus braços Tanta merda, tanto lixo Não me deixa submersa Não sou santa nem sagrada Também vive o inverso Cidade de neão A lua passa e ninguém nota Rapaz no coração De algo só Deus coloca Então me liga aí Coca, fita agora Seja justo e não juntas Porque logo a terra estoura Um dia andei na rua e vi que tudo era frio Vi a gente cinza e de repente sumiu Busquei uma resposta pra aquela sensação Senti que Deus tocou bem dentro do coração Foi quando percebi a vida que eu levava Tava tão iludida que eu nem enxergava O mundo era melhor do que eu podia esperar Queria ver as flores, flores de respirar